Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i7, segunda geração, completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo a máquina. E mais um detalhe, isso daqui ó, teclado iluminado. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo do aparelho, até já tinha esquecido o DVD aqui, mas vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, aqui começando, a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-2630QM, segunda geração, 2.0, com Turbo Boss. 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. E você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso eu já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo, eu mostrando a inicialização de uma máquina com SSD, para vocês terem ideia do que com SSD ele consegue fazer em uma máquina. Aqui é só uma prévia da inicialização, que eu procuro passar para os clientes, é conhecimento, para não estar comprando uma máquina com HD de disco e se arrependendo depois de ver uma máquina dessa. Porque aqui a única coisa que deixa rápida a máquina, como qualquer uma, é o SSD, veja isso. A máquina ligou e está pronta para poder usar. Então, se você não quer se arrepender, vai para um SSD. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Pegar qualquer vídeo aqui, propaganda. Próximo vídeo. Propaganda, próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo. Rinho rápido mesmo, graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Se tiver marca, é marca de uso mesmo. Por isso que eu sempre peço para os clientes. Aqui acho que tem uma marquinha. Então, dá uma olhada no vídeo. Que aqui, diferentemente de foto, eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Aqui é o sensor dele. Que quando a luz está apagada, ele acende o teclado. Vou apagar a luz aqui. Que bonito. E agora vamos lá, dar uma olhada na parte externa do aparelho. A parte externa também está bem conservada. Tem algumas marquinhas. Vamos lá, correr o aparelho inteiro. Aqui, marca de uso mesmo. Não é trincado nem nada. É mais marca. Depende do ângulo, nem ver. Vamos correr aqui. Dar uma olhada em todo o aparelho. Então, é mais aquela marquinha e mais marca de uso. Nada que afeta o desencadinho. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0. Fone de ouvido. Chave do Wi-Fi. Leitor de cartão de memória. USB 2.0. USB 3.0. HDMI. VGA. Rede. Entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 750GB na compra do aparelho? É isso mesmo. É bem fácil. É só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você já ganha ele. Se tiver dúvida, estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhada no vídeo. Claro, não esqueça de enviar o print. Se não, esqueça de enviar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.